Deus manda dizer para o teu coração, essa ventania vai passar. Eu sei que parece que está tudo uma bagunça agora, não é? Eu sei que o vento forte está soprando, trazendo insegurança para dentro do teu coração, te inquietando aí onde você está. Porém, Deus te trouxe até aqui agora, sabe para quê? Para dizer, aquieta aí a tua alma. Descansa aí o teu coração, porque daqui a pouquinho esse vento vai cessar. Esse vento vai passar e você verá que enquanto o vento estava soprando, eu estava trabalhando em teu favor neste lugar. Você crê nessa palavra? Declara aí, declara aí. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Tem alguém que está aí do outro lado que tem passado por um vendaval tremendo. Ei, uma ventania muito forte. Tem momento que você olha para Deus e diz, Deus, será que eu vou perecer aqui onde eu estou? Será que eu vou ser envergonhado exatamente aqui? Será que as coisas vão acabar para mim agora? E Deus manda dizer, não. Ei, estou eu soprando, não para bagunçar, mas estou soprando por questão de organização. Enquanto o vento está soprando, Deus manda dizer que está conduzindo tudo com a sua poderosíssima mão para colocar cada coisa no seu devido lugar. Você crê nessa palavra? Então declara, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Lembra? É, lembra de Ezequiel? Lá no vale de ossos secos, quando Deus disse para ele, profetiza filho do homem? Ele profetizou e o vento soprou. A Bíblia vai dizer que quando isso aconteceu, cada osso se juntou ao seu osso naquele lugar. Ou seja, o que estava dividido, se uniu, o que estava quebrado, consertou, o que estava separado, se ajuntou. Você está entendendo o que papai está fazendo aí? Deus manda dizer, confia. Não é por acaso que esse vento se levantou. Não é por acaso que Deus está soprando neste lugar. Deus manda dizer para você nesta hora. Prepara o teu coração, porque enquanto o vento está soprando, eu estou mudando muita coisa de lugar. Estou organizando e vou deixar onde eu quero, porque eu estou agindo no meio dessa ventania para te abençoar. Vai passar, mas até lá entenda que Deus está trabalhando aí onde você está. Declara aí, estou eu entendendo a palavra. Declara, estou entendendo a palavra. Estou entendendo a palavra. Estou entendendo a palavra. Deus trouxe alguém até aqui para dizer assim, não é por acaso que o vento tem se levantado. Não é por acaso que a ventania tem sido forte neste lugar. Que o vendaval, ei, é, tem te afligido neste lugar. Mas Deus manda dizer que até nisso ele tem propósito. Porque enquanto ele sopra, ele organiza. Enquanto ele sopra, ele põe muita coisa no lugar. Enquanto ele sopra, ele cuida daquilo que você não pode cuidar. Enquanto ele sopra, uma grande obra é feita neste lugar. Deus manda dizer que no meio do vendaval, ele está fazendo uma grande obra para te abençoar. Você crê, então declara, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. A Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Deus manda dizer que no meio da ventania, aquilo que está longe vem para perto. No meio da provação, ei, vai haver união. Deus manda dizer para você, vai ter restituição. Vai ter restauração. E principalmente no meio da confusão, vai ter organização. Você está entendendo? Eu quero profetizar sobre a vida de alguém aqui agora. Toda confusão cai por terra. Eu quero profetizar sobre alguém aqui agora. Toda divisão cai por terra. Toda separação cai por terra. Tudo aquilo que estava distanciando, cai por terra. Agora, recebe aí, declara, declara. Eu tomo posse. Declara, eu tomo posse. Eu tomo posse. Deus manda dizer para você que ele está juntando. Deus manda dizer para você que ele está organizando. cada coisa no seu devido lugar. A mão de Deus, no meio do vendaval que você está passando, ele está colocando. Recebe. Declara aí, Deus está falando comigo. Declara, Deus está falando comigo. Observe só uma coisa. Deus manda dizer que duas coisas ele está fazendo na tua vida. Primeiro, ele está colocando cada coisa no seu devido lugar. Segundo, um vento forte, querido, leva tudo que não tem peso. Não é verdade? Tudo que não tem peso. Tudo que não tem peso de significância, de relevância. Tudo que não tem peso na tua vida, de ajuda. Tudo aquilo que não tem peso nos planos de Deus para a tua vida. Deus manda dizer que ele está atirando. É. Sabe? Aquela pessoa falsa. Aquela pessoa interesseira. Sabe? É. Querida, aquilo que era oportunista na tua vida. Deus manda dizer. No meio da ventania, ele está soprando. É a limpeza do Senhor aí na tua vida que está chegando. Na hora da aprovação, querido, primeira pessoa que vira as costas é a gente interesseira. Porque elas não estão pelo que nós somos, mas pelo que nós temos. Você está entendendo? Na hora do vendaval, a primeira... É. Os primeiros que viram as costas para nós são pessoas oportunistas. Porque elas só querem encontrar um caminho no que é nosso, para usufruir do que nós temos. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Deus manda dizer. Ele está fazendo limpeza aí neste lugar. Esse vento não é para bagunçar, é para organizar. Ele não está destruindo, ele está fortalecendo. E Deus manda dizer, suporta. Porque daqui pouquinho, essa ventania, esse vendaval, ele vai passar. E você vai ver. Quando ele passar, que Deus estava organizando muita coisa nesse lugar. Você vai ver que Deus estava colocando cada coisa onde deveria estar. Não te preocupa. Porque Deus é Deus e está trabalhando na tua vida. Agindo de forma extraordinária e sobrenatural. Porque Deus manda dizer que um novo tempo vai chegar. E ele não vai colocar você lá sem antes fazer uma limpeza. Esse vento é só para selecionar. Quem vai contigo para a nova fase. Quem vai contigo para a nova etapa. Quem vai contigo para o novo tempo. Depois dessa ventania, Deus muito vai te abençoar. Depois dessa ventania, portas que você nunca imaginou vão se abrir nesse lugar. Oportunidades que nunca você vai chegar. Deus manda dizer que esse vento forte é só para organizar. Só para selecionar. Quem fica e quem vai. Ei, Deus manda dizer assim para você nesta hora. Deus manda dizer assim para o teu coração. Vou eu fazer uma grande obra. Te levar para o novo tempo. Conduzir com a minha mão. Mas não te preocupa. Porque primeiro vou eu fazer a limpeza e a seleção. Deixa Deus soprar e tirar o que não tem peso na tua vida. Peso de relevância. Peso de significância. Você está entendendo? E deixa ele colocar cada coisa no seu devido lugar para te dar vitória. Deus manda dizer que um novo tempo vai chegar. E só quem passou pelo processo do vendaval vai contigo para aquilo que Deus te dará. Você quer tomar posse? Recebe? Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só. Quero orar juntamente com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Coloca teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Amém? Glórias a Deus. E olha só. Antes de orarmos, deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra de Deus. E você vai ser o canal de bênção. Deixa Deus te usar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas todas muitas misericórdias. Teu amor, teu cuidado, teu agir. Paisinho, quero declarar e profetizar sobre esta vida, sobre esta casa, sobre este lá. Quero declarar, meu Deus, milagre e vitória. Quero declarar que esse vento que está assoprando não é para bagunçar e para organizar. E quando ele passar, ah, Deus, um novo tempo vai chegar. Mas só vai passar para o novo tempo com esta pessoa, quem passou no processo seletivo da ventania do Senhor nesse lugar. Ah, Jesus, eu quero declarar e profetizar que a tua filha, o teu filho vai suportar. Porque o que está lá na frente vale a pena. Deus manda dizer para você que um novo tempo, ele te dará suporto à ventania. Que Deus é contigo para organizar o lugar. Recebe e confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas para ouvir a mensagem com você hoje, tá bom? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amei, queridos Jesus. Amém.